Sou professora porque eu amo o que faço, porque tenho compromisso, porque aquilo tudo que você dá ao outro, você recebe, porque ensinando eu aprendo muito. Vejo que as crianças não tem problema, quem tem problema somos nós, que às vezes não sabemos por onde andar. Elas chegam com um sorriso imenso, sempre compartilhando, oferecendo amor, nós é que precisamos nos aprimorar, porque quando a gente tem um filho, a gente não está preparado. Quando nos formamos na universidade, não saímos preparados, a vida nos prepara. Quando nos defrontamos com essas crianças, vemos que elas não têm problema nenhum, nós sim, nós temos problemas, problemas de como agir, como lidar. Eu, na minha profissão, desse tempo todo, eu faço a minha parte, procuro fazer o melhor e, acima de tudo, aprender com os mais velhos, aqueles que andaram à minha frente, que têm maturidade, que têm experiência. Então, o trabalho cotidiano aqui te faz crescer. Quando você compartilha, quando você se doa, você recebe muito mais, você recebe mais do que dá. Então, essas crianças são um verdadeiro aprendizado para mim. Por isso, o que eu faço, faço de coração e faço de verdade. Demonstro alegria porque eles me dão alegria. Então, eu só tenho a agradecer a essa profissão que me doa, que me dá mais do que eu entrego a mim, do que eu dou a mim mesmo. Entendeu? Então, dar é receber, ensinar crianças especiais, é se fortalecer, é crescer espiritualmente. E eu lhe digo uma coisa, o compromisso e amar a essa profissão está acima de tudo para mim. Sempre amei e até hoje eu tenho 26 anos de estado e ainda não me encontro cansada. Fico feliz em compartilhar todos os dias e para mim é uma alegria que eu recebo com eles. Um beijo a todos as pessoas da minha profissão, a todos os professores que fazem a diferença e fazem valer a pena.